Bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui na TVFPA. Nós estamos dando início à terceira edição deste programa para o Brasil. Este programa da Fundação Percel Abramo tem o objetivo de divulgar e difundir e debater, claro, os estudos que a Fundação desenvolveu neste último período, denominados Projetos por Brasil, no qual um conjunto de mais de 200 especialistas, intelectuais, pensadores de diversos temas, aqueles temas que nós jogamos, os temas estratégicos para se pensar um projeto de desenvolvimento nacional, puderam se debruçar sobre as suas áreas e deste esforço coletivo resultou em um conjunto de livros bastante interessantes que nós publicamos pelo editor da Fundação Percel Abramo e que podem ser acessados e baixados gratuitamente na nossa página na internet www.fpabramo.org.br. Quem tiver a oportunidade de fazê-lo verá que os estudos que foram realizados nos permitem ter um panorama bastante interessante, um diagnóstico da situação do Brasil. Não só dos avanços e transformações deste último período, mas também dos problemas que o Brasil ainda tem que enfrentar, os problemas estruturais que nós herdamos dos nossos 500 anos de colonização, de inserção dependente no mundo, de ditaduras, de governos neoliberais. Então, o nosso desafio agora é justamente compreender a natureza e as características desses problemas para enfrentá-los. E foi isso que os nossos autores convidados fizeram e fizeram com bastante qualidade. Esses livros também foram lançados num evento que a Fundação realizou no final do ano passado, denominado Fórum Ideias para o Brasil. Bom, nós vamos ter a oportunidade de falar mais sobre esses livros, sobre essas publicações ao longo dessa nossa conversa, mas hoje nós temos aqui conosco aquele, a quem foi dada a tarefa, a importante tarefa, de coordenar o estudo sobre um tema candente, que é o tema da segurança no Brasil. Então, nós temos aqui conosco Guaraci Mingardi e acho que não há exagero nenhum em dizer que ele é um dos maiores especialistas neste tema no Brasil. O currículo dele fala por si mesmo. O Guaraci é mestre em ciência política pela Universidade Estadual de Campinas, pela Unicamp, é doutor pela USP, Universidade de São Paulo, autor de dois livros e de quase uma centena de artigos sobre segurança pública, mas ele também foi investigador de polícia, foi professor da Faculdade de Escola de Sociologia e Política de São Paulo, foi coordenador de análise criminal do Ministério Público, foi diretor científico do Instituto Latinoamericano das Nações Unidas, secretário de Segurança da cidade de Guarulhos, diretor do Departamento de Políticas, Programas e Projetos, do DEPRO, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, pesquisador da Escola de Direito de São Paulo, da Faculdade Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas, e assessor da Comissão Nacional da Verdade. Ou seja, é fácil perceber que o Guaraci conhece o problema sob suas várias óticas. Ele já foi da polícia, ele já observou o fenômeno como estudioso e já foi um gestor também, já teve a tarefa de lidar com isso diretamente como secretário, inclusive como secretário de Segurança do município de Guarulhos. Bom, Guaraci, antes de mais nada, muito obrigada por ter aceito esse convite e ter aceito o desafio de coordenar este estudo sobre um tema simples, como este, da Segurança Pública. E eu queria que você começasse justamente falando um pouco sobre o livro, falando sobre a escolha dos temas, a partir de uma frase que você coloca aqui na própria introdução do livro. Você diz aqui que a Segurança Pública é ainda um tema em construção dentro das políticas públicas brasileiras. O que significa isso e de que maneira isso, de alguma forma, orientou a própria organização do estudo? Bom, vou entrar de sola no assunto, que é o meu jeito. É simples. Segurança Pública não é uma coisa que tem uma discussão profunda há muito tempo. Segurança Pública sempre foi uma coisa de polícia, ou seja, deixa para a polícia ver o que ela quer fazer ou não. Deixa para a polícia resolver, deixa para a justiça, põe o sujeito na cadeia e esquece ele. É esse o modelo tradicional brasileiro. E aí, o que tem acontecido nos últimos anos é que esse tema tem começado a ser discutido. Nos últimos 15 anos, mais ou menos, tem começado a ser discutido, mas você não tem posições firmadas já. As posições que existem são muito divergentes. Por exemplo, temas assim como unificação ou não, unificação das polícias. Você vai encontrar gente, para tudo quanto é lado, atirando para tudo quanto é lado, dizendo, seja lá o que for a respeito. A mesma coisa sobre a desmilitarização, a municipalização, são temas que não há um mínimo consenso. É diferente, por exemplo, da educação, que embora você tenha posições bem diferentes, existe um núcleo mínimo de conversa, a partir do qual as pessoas podem divergir. E na saúde também tem um núcleo mínimo de consenso, na segurança não tem isso. Então, nós estamos fazendo uma discussão muito difícil, uma discussão muito radicalizada e corporativa ao extremo. Bom, como aqueles que nos assistem, aliás, a quem nós agradecemos já de antemão, podem ver, o tema da segurança, então, é em si polêmico, polêmico em geral e também polêmico no nosso meio. Mesmo aqueles que partilham de um projeto, digamos, democrático e popular para a sociedade brasileira, não construíram ainda um consenso sobre quais seriam as melhores maneiras de enfrentar. Aliás, eu esqueci de dizer, no início do programa, nós teremos aqui quatro blocos de debate. Os três primeiros nessa conversa, entre nós, e o quarto será feito com a participação e a colaboração de quem está nos assistindo. Por isso, nós convidamos a todos, é muito importante que vocês nos enviem suas observações, seus comentários e, principalmente, as questões para o Guaraci. Vamos explorar aqui a presença do Guaraci. Então, nós pedimos que vocês enviem essas perguntas, comentários, observações para o e-mail tvteve arroba fpabramo.org.br tvteve arroba fpabramo.org.br ou através do Facebook e do Twitter da Fundação, que podem ser acessados também pela nossa página. Segurança Pública. Bom, quase todas as pesquisas de opinião, aquelas pesquisas de satisfação do cidadão, que são feitas principalmente com vistas à medição eleitoral, quase todas apontam segurança ao lado da saúde como um dos principais problemas, um dos principais campos nos quais há uma grande insatisfação da população. E, ao mesmo tempo, quando nós assistimos, por exemplo, os noticiários de TV, tem-se reforçado essa ideia de que segurança pública no país é um caos e que é quase um problema cronicamente inviável, para citar o título do livro de Sérgio Vianos. É isso mesmo? Ou essa percepção real, o que ela tem de verdadeira? Bom, são duas coisas diferentes aí nessa pergunta. Primeiro, a questão da importância. A importância da segurança pública nas questões eleitorais poderia ser maior do que é. Normalmente, as pesquisas, a cada quatro anos isso aparece. As pesquisas mostram que vai ser importante e depois acaba não sendo tão importante. Isso tem acontecido com muita frequência. Mas, uma hora ou outra, o assunto vai explodir. Se, de agora, até o período eleitoral, acontecer algum desastre, a polícia fizer uma bobagem, tiver algum crime de repercussão, a coisa volta e aí vai ser um tema candente. Mais nas eleições estaduais do que na eleição federal. A eleição federal é um pouco descolada disso, porque quem controla as polícias, ou grande parte das polícias, na prática, são os estados. Então, é lá que a discussão se dá. Bom, e quanto à questão da importância de fato, não a importância eleitoral, mas a importância de fato. A segurança pública, o sistema de segurança pública brasileiro não funciona. Ponto. Nós não temos um sistema de fato. Nós temos um arranjo que foi feito com o tempo e que não deu certo. Vou te dar um exemplo bem claro. É a Constituição anterior à de 88, mesmo aquela promulgada pelos militares durante a ditadura, não falava de duas polícias separadas, polícia civil e polícia militar. Ela falava da polícia estadual. Agora, em 88, consolidaram aquilo que é uma bobagem. Do meu ponto de vista, tem gente que acredita o contrário. De ter duas polícias completamente diferentes no mesmo território. Então, a Constituição referendou isso à Constituição de 88. E isso tem criado uma série de problemas. Você tem um problema entre as polícias que falam o que falam. Todo mundo fala bobagem. Qualquer governante fala, não, as polícias trabalham juntas. Não trabalham juntas. Elas não se gostam, têm orientações diferentes e não trabalham juntas. E, fora isso, fica uma zona cinzenta de quem faz o quê. Então, você tem uma polícia militar querendo investigar, uma polícia civil querendo prevenir, pondo o pessoal semi-uniformizado. Tem uma série de coisas assim que não cabem, porque todo mundo quer fazer tudo. Então, esse é um dos problemas, porque esse problema é o problema do Estado. O Estado não resolveu os seus problemas. Estou falando só na polícia, esquecendo a parte do Ministério Público e do Judiciário, que também são problemas, especialmente o Judiciário, com aquela lentidão que, às vezes, é 12 anos para julgar um homicídio. O sujeito fica livre durante 12 anos, esperando ser julgado, ou então ele fica preso 3, 4 anos, depois é inocentado. Ou seja, também não funciona. Então, fora isso, fora essa questão das instituições, você tem a questão do crime. O crime muda, o crime evolui, evolui muito rápido. Então, tal tipo de crime é muito comum agora, de repente ele cai, aparece outro, e aquilo vai deixando as pessoas embaralhadas. São Paulo, por exemplo, teve uma queda muito grande no número de homicídios. Ninguém sabe por quê. Todo mundo diz que foi ele. Então, se você falar com o pessoal da prefeitura, foi por causa da prefeitura, se foram lá com as polícias, cada uma diz que foi ela que diminuiu. Cada um vai falar que foi ele que diminuiu. E tem vários fatores que fizeram isso. Mas não é só o homicídio que preocupa. Aliás, a maior parte das pessoas não está preocupada com o homicídio. A maior parte das pessoas está preocupada em não ser roubada na esquina. E isso tem aumentado. Então, tem várias coisas. Cai uma coisa e sobe outra, e aquilo se torna um assunto do dia. E depende de como a imprensa aborda aquilo, ele vira um grande problema. Mesmo que não seja, que seja uma coisa que atinja uma parcela muito pequena da população, vira um problema enorme, porque a imprensa fica batendo naquilo o tempo todo. Vira manchete, aparece nos principais jornais televisivos. Então, o problema da segurança está aí. Está posto. Porque você tem um problema real, que é o índice de insegurança real, que é grande, e você tem a sensação de insegurança que é maior ainda, dependendo de como a imprensa trata aquele tema. Ou seja, existe um problema real. Real e um criado. Uma percepção do problema. Você tem duas coisas. Dois problemas reais. Um é no aparelho do Estado, que não funciona. Outro é no fato em si, que está acontecendo. E, para combinar com isso, você tem a impressão. Você tem a sensação. A sensação que aumenta ou diminui de acordo com como a imprensa trabalha aquilo. Então, é claro que, no caso da segurança, a própria percepção de insegurança é um problema, certo? A percepção de insegurança transforma aqui em um fato político. Em um fato político, exatamente. Agora, pensando nos problemas concretos e estruturais. Você fez referência já à existência de duas polícias. Então, na sua opinião, o que deveria mudar? É a unificação da polícia? Uma divisão de funções mais clara? A primeira coisa que tem que mudar é o pensamento do pessoal de deixar tudo como está. Então, nós precisamos trabalhar isso no parlamento de uma forma bem centrada. Tem que haver uma alteração. Existem três grandes propostas. Três propostas que ficam circulando por aí. Uma é de municipalização do trabalho policial, pelo menos nas grandes cidades e tal. Tem uma discussão a isso a respeito. E tem projeto de lei, tem PEC, né? Tem projeto de emenda constitucional a respeito de tudo. Então, também tem disso. Tem a outra questão que é unificação. Que é uma coisa que se discute a cada três, quatro anos, aparece o tema, vai, vai, vai e volta. Porque nenhuma das duas polícias está interessada. Você tem os interesses corporativos que atuam contra. E você tem o terceiro modelo, que é a discussão mais recente, mas que já vem de longe, que é a questão da desmilitarização. Então, sobre essas três coisas, existe uma grande discussão. Só que existe uma discussão que não vai adiante. Porque essa discussão acontece nos momentos de crise e depois tem um refluxo. Porque o sistema tem sido sempre assim. Quando tem uma grande crise na segurança, um fato, um crime horroroso, que choca todo mundo, o que é que acontece? Alguns políticos se mexem, apresentam projetos de lei sem perna e cabeça, como se a lei fosse resolver, alterando a lei se fosse resolver o problema, e não mexem nos fundamentos da coisa, não mexem no aparelho de Estado para isso. Nem nessa parte que eu falei de polícia, nem no judiciário, nem no Ministério Público, ninguém mexe. Continua tudo exatamente como está. E o sistema, sem falar no sistema prisional, que é um caos absurdo. Como todo mundo sabe, o sistema prisional é um caos no Brasil. Então, essas coisas são cíclicas. O problema aparece, vira uma grande notícia, aparecem algumas leis que não têm nada a ver com nada, e depois aquilo retorna. O caso da lei dos crimes hediondos, por exemplo, os crimes hediondos viraram lei porque houve uma grande campanha a respeito, foi discutindo, não sei o que mais. Não adiantou nada a lei de crimes hediondos. Por quê? Porque ela surgiu a partir do nada, ela nem está encaixada direito no nosso Código Penal, é uma coisa, Código de Processo Penal, é uma coisa estapafúrdia. Então, o que acontece? Na verdade, o Código Penal é mais. Ela é extemporânea, não funciona, mas não foi rediscutida. Então, as coisas são feitas assim. Você vai pôr um remendo aqui, um remendo ali, um remendo ali, e não se senta para discutir. Então, eu não posso dizer que a mudança ideal seria... Eu tenho as minhas opiniões. Várias pessoas que trabalham comigo ou que discutem comigo, têm opiniões diferentes. Eu, por exemplo, sou favorável à desmilitarização. Tem gente que é gente de esquerda que é favorável manter a polícia militar. Militarizada. Então, não dá para dizer aqui a melhor é isso ou a melhor é aquilo. Mas você tem que sentar para discutir e chegar numa mudança. A primeira alteração que tem que ter é acreditar que tem que mudar. Porque, se não mudar nada, vai continuar exatamente igual nos próximos anos. Daqui a dois, três anos, a gente vai estar sentado aqui discutindo a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Bom, a gente já está chegando ao final do primeiro bloco, mas não se preocupem, há mais três blocos para a gente continuar com essa conversa. Lembrando que no quarto, Guaraci responderá as perguntas que vocês nos enviarem através do e-mail tvtevearrobafpabramo.org.br. Então, até mais. Bom, voltamos aqui então ao nosso Entrevistas para o Brasil, o programa da Fundação Perseu Abramo, que discute as ideias que foram condensadas nos 19 livros que nós publicamos na coleção Projetos para o Brasil e que, em seu conjunto, realizaram um importante diagnóstico sobre os problemas brasileiros e fizeram um debate bastante aprofundado sobre as perspectivas de enfrentamento desses problemas. E hoje, nós abordamos um dos temas tratados nesses estudos, que é o tema, um importante tema, da segurança. Eu quero dizer que nós já temos nos acompanhando mais de 500 pessoas. Entre eles, certamente, estão os alunos dos nossos cursos. A Fundação Perseu Abramo está com uma série de cursos sobre gestão pública. E dois deles, um é o curso de difusão e o outro é o curso de pós-graduação e gestão pública. E, certamente, os nossos alunos nos acompanham muito interessados, porque, evidentemente, como você dizia no primeiro bloco, este é um tema que, de uma forma ou de outra, precisa ser enfrentado. E, no bloco anterior, nós falávamos, então, um pouco sobre os problemas estruturais da segurança, cujas soluções não são consensuais, mas o primeiro consenso a que precisamos chegar é o de que eles precisam ser... enfrentados. Sobre essa questão estrutural, algo que sempre aparece nos debates sobre segurança é o fato de que não adianta você ter apenas uma polícia repressiva ou uma sanha punitiva, como dizia você, aumentar as penas, em si não resolve. E que um aspecto desse aparato de segurança, um aspecto importante, é o aspecto investigativo. Um dos artigos, inclusive, que você assina neste livro, trata um pouco, trata justamente da questão da polícia investigativa. Acho que esse é um tema importante. O que você teria a nos dizer sobre isso? Olha, só para trazer a história no tempo para cá, contar como aconteceu nas últimas décadas, a polícia brasileira, a polícia investigativa brasileira, trabalhou no pau, ou seja, através da tortura, durante muitas décadas. Isso vem desde a época do final do Império, uma herança, talvez, do período escravagista e tal. Depois de 1945, ou seja, com a redemocratização, a polícia civil, que já existia, a polícia civil em São Paulo, por exemplo, é de 1905, em vários estados, é mais ou menos desse período também, a polícia foi melhorando a sua atividade, foi se tornando cada vez mais científica e trabalhando dentro de padrões democráticos. Então, de 1945 a 1964, 1966, por aí, a polícia civil evoluiu. Vou dar o exemplo que eu sempre dou. Em São Paulo, nesse período, a polícia civil imprimia duas revistas. Uma revista chamada Investigações e uma revista chamada Arquídeos da Polícia Civil. E cada vez mais os artigos eram como fazer um interrogatório legítimo, o uso ou não, vale ou não, apenas usar o polígrafo, o uso da impressão digital na investigação. Eles estão cada vez mais discutindo formas novas. Não que a polícia tivesse simplesmente abolido o Paulo. Você não para uma coisa dessas simplesmente porque voltou a democracia. Tem toda aquela coisa que vem se arrastando dentro de uma instituição que você tem que ir mudando aos poucos. normalmente você muda isso passado a uma geração. Mas isso estava acontecendo. Aí depois de 64, principalmente depois de 66, 68, a coisa degringolou. Porque aí os métodos antigos voltaram, o pau, a tortura, se generalizou, aí deixou de atingir somente as pessoas das classes populares e passou a atingir a classe média também. Aí que teve a grita. porque antes de atingir a classe média a grita não era grande. Mas quando atingiu a classe média houve a grita e tal e aquilo continuou até a década de 80, mesmo depois, voltando à democracia, ainda continuou durante um tempo e começou o refluxo desses métodos em 88. ou seja, a polícia deixou até certo ponto, não que a polícia tenha parado, mas a polícia civil diminuiu o uso de tortura para obter confissão. Esse tipo de coisa acontece muito menos agora do que na década de 80. Porém, o que substituiu isso? Nada. Então nós não criamos, o Estado não incentivou, a sociedade não incentivou e a polícia não criou por si só métodos para métodos investigativos. Nos últimos anos é que isso tem começado a ser discutido, tem aparecido algumas coisas, a polícia científica voltou até um espaço um pouco maior, tanto que a Senasco, agora a Secretaria Nacional de Segurança Pública, está investindo muito na área de perícia, faz uns três anos, pelo menos, três, quatro anos que está investindo bastante nisso. Então, voltaram a ser pensados métodos diferentes. Mas o que a polícia se refugiou depois de perder a possibilidade da violência, depois que começou a ser controlada cada vez mais, evitando tortura, o que aconteceu? A polícia se refugiou na burocracia. Então, o que acontece agora é que a polícia civil é um instrumento de fazer boletim de ocorrência, ou seja, a pessoa vai registrar uma queixa, faça o boletim de ocorrência que é devidamente arquivado. E fica por isso mesmo na grande maioria dos casos. De dois a três por cento dos roubos viram inquérito. Esses dois a três por cento, a grande maioria, são casos de flagrante, prisão em flagrante. Ou seja, não é que houve uma investigação, é que o indivíduo foi preso em flagrante ou já se sabia quem era. Era um caso de autoria conhecida, como se diz. Então, a polícia acabou se especializando nisso, em fazer o boletim de ocorrência, tocar inquérito e fazer o flagrante. A investigação foi deixada de lado. Aos poucos, alguns lugares estão retomando a investigação. Isso não é exatamente igual em todo o Brasil, e mesmo em uma cidade como São Paulo tem locais que são diferentes de outros, mas aí é uma coisa individual, não é institucional. Institucionalmente, a polícia burocratizou o serviço. Então, é isso que acontece agora. A investigação não acontece. Sem investigação, você não consegue controlar o crime profissional. Não estou falando de crime organizado, nada assim tão elaborado. Crime profissional, o ladrão de carro, o sujeito que faz o assalto no semáforo, o traficante, um grande traficante, um traficante meia-boa, sem investigação, você não controla eles. Eles, normalmente, não são presos, não são presos em flagrante, porque quanto mais profissional você é, menor a probabilidade de ser preso em flagrante. E só a prevenção não adianta. Pode ter passado um carro de polícia ali naquela hora. O sujeito sabe que dali, nos próximos 15 minutos, não vai passar mais ninguém. Então, ele vai roubar naqueles 15 minutos, logo depois, ele passa o carro de polícia e vai embora. Ele sabe que se no semáforo tem polícia, se a prevenção está ali, se a polícia está passando por ali, ele vai assaltar um outro semáforo. Então, o crime profissional, você diminui, você nunca acaba, isso não existe, nenhuma sociedade tenha acabado com ele, mas você diminui através do exemplo. O exemplo qual é? É, o sujeito tem que saber que se ele cometeu crime, existe uma grande chance dele ser preso. Certo? Só uma ressalva do que eu falei. O que a polícia continua mais ou menos especializada ainda é investigação de homicídios. Investigação de homicídios tem um resultado mais ou menos 30%. 30% das casas de homicídios são pegos. Isso eu estou falando do estado de São Paulo e alguns outros estados é um pouco mais e outros menos. Mas, isso ainda acontece porque é um tipo de crime diferente. Agora, os crimes contra o patrimônio, roubo, furto, e mesmo o tráfico, que não tem a ver com crime contra o patrimônio, mas mesmo o tráfico, são crimes que a polícia não está habilitada para agir. É mais fácil, no caso do tráfico, por exemplo, pegar um molequinho que está vendo que está com 10 pedrinhas e vai vender as 10 pedrinhas do que você fazer uma investigação e chegar no traficante médio ou grande que abastece ele. Então, você acaba enchendo a cadeia com microtraficantes, microtraficantes, que na verdade são usuários que vendem para ganhar dinheiro, certo? E deixa o tráfico correr solto porque você não tem aquela capacidade investigativa de chegar no médio e no grande traficante. E, na sua opinião, o que precisaria ser feito para enfrentar isso? Imagina um governante que assume um governo decidido a melhorar a capacidade investigativa da sua polícia. Cobrar produtividade é a primeira coisa. É. Cobrar produtividade e dar prioridade, dar cargo, dar atenção para quem apresenta resultados e para quem sabe o que está fazendo. não simplesmente para quem empurra papel. Não simplesmente você promover por tempo de serviço aquele que faz tudo certo, ele redige o B.O., ele toca o inquérito da autoria conhecida, mas não investiga nada. Certo? Tem algumas coisas que precisam ser mudadas e uma delas é a cobrança de resultados. E a cobrança de resultados tem que ser... Aliás, na capital aqui em São Paulo, mais ou menos estão fazendo isso agora, tem um projeto novo que está acontecendo isso, que é cobrar resultados em cima de investigação, não de casos em geral, porque não se conta como produtividade, não se pode contar com a produtividade da polícia civil aquilo que a PM trouxe. Ou seja, o flagrante não é produtividade, ele não teve investigação nenhuma. Já chegou para o delegado o preso, as testemunhas, tudo certinho. Então, ele não tem investigação nenhuma, ele não teve que ir atrás. Então, você tem que cobrar essa produtividade, o sujeito tem que investigar, chegar a um resultado, encaminhar para a justiça. Se melhorar isso, melhora o trabalho da polícia civil, você vai dar o exemplo para as criminosas que determinados tipos de crime não valem a pena cometer. E é uma questão salarial? Digo, os policiais são mal remunerados, isso influencia? Isso influencia. Influencia, principalmente na seleção. o Estado de São Paulo, por exemplo, tem um salário ridículo para os delegados e para algumas outras categorias. Tem Estados que são o contrário, pensando só em termos de polícia civil, que tem um salário muito alto para os delegados, mas para os agentes é ridiculamente baixo. É como se incentivasse o sujeito ou a se corromper ou a ter um bico fora. E vamos pensar, apesar da questão da corrupção não depender só do salário, tem gente que vai se corromper, seja qual for o salário, e tem gente que não vai se corromper, apesar de ter um salário baixo, mas é um fator, é um fator que aumenta o nível de corrupção. Mas, fora isso, faz com que o sujeito que é honesto, que quer trabalhar, procure um trabalho fora. Então, o número de policiais que tem bico então vamos pensar no caso do PM. O PM que trabalha 12 horas por dia, aí ele tem o dia seguinte em folga, ele trabalha 12 por 36, isso acontece na maior parte do estado. Então, 12 horas ele trabalha, no dia seguinte ele teria folga o dia inteiro e pegaria mais 12 horas no outro. Nesse dia que ele teria de folga, ele vai trabalhar aquelas 12 horas no bico dele. Certo? Porque ele precisa se manter. Então, como é que você vai exigir dele muita coisa? Você não consegue exigir. Então, existe a questão salarial. Enquanto a isso, não tenha dúvida. Só que não se reduz à questão salarial. Tem que trabalhar com metas, tem que trabalhar verificando a produtividade. O trabalho tem que ser racionalizado, tem que acabar com coisas como rota do carimbo, aquela burocracia excessiva que faz com que... O inquérito policial, o inquérito policial, metade das folhas você pode jogar fora, não serve para nada. É remessa, está remetendo para cá, o inquérito está remetendo para lá, está dizendo... O inquérito tem muita coisa que não precisa. e toma tempo, você tem que digitar aquilo, tem que... Então, tem que mudar algumas coisas. Algumas coisas são mudanças administrativas, outras teria que mudar o código de processo penal. Ou, às vezes, é só uma questão de costume. mas precisa mudar. Porque, se não mudar, a coisa não evolui. Bom, Guaraci, você começou esse bloco falando que uma parte do problema da investigação tem a ver com o fato de que esta investigação era feita, basicamente, através de métodos de tortura. Que isso diminuiu, mas, evidentemente, isso ainda existe. isso também você fez referência ao fato de que é uma herança da ditadura. De alguma maneira, isso vem de lá. Como você teve a oportunidade de trabalhar e colaborar com a Comissão Nacional da Verdade, eu queria que você nos respondesse, muito rapidamente, porque nós já estamos encerrando este segundo bloco, se, na sua opinião, o fato de não termos enfrentado adequadamente as questões relativas à história, à memória e à justiça, no que se refere aos crimes cometidos durante a ditadura, dificulta ainda mais essa mudança dentro da polícia, essa mudança de visão, essa mudança cultural na polícia para erradicar de vez a tortura. Sim, dificulta. Uma questão muito simples, você deu um mau exemplo. O exemplo é posso fazer o que eu quiser que eu vou ficar impune. é isso, é isso que aconteceu com aqueles que fizeram, torturaram, mataram a ditadura, todo mundo viu que eles ficaram numa boa. Então, isso faz com que os outros pensem, bom, o que eu fizer agora vai ficar numa boa também. Por nossa sorte, pelo menos, que já era um período posterior à ditadura, foram condenados aqueles, o pessoal do Carandiru. Foi condenado, está livre, mas foi condenado, pelo menos em primeira instância. Isso já vai dar um bom exemplo, mas não vai apagar o mau exemplo do pessoal que trabalhou na repressão e cometeu, porque nem todo mundo que trabalhou na repressão cometeu morte ou tortura, mas aqueles que fizeram isso ficaram impunes. É o nosso grande problema de, não sei se é o nosso grande, mas é um dos maiores problemas e mau exemplo. Bom, como vocês podem ver, uma conversa interessante, agradável, passa muito rápido, nós já estamos encerrando aqui o segundo bloco, mas logo, logo, muito rapidamente, daremos início ao terceiro bloco. Já estamos de volta, então, com o terceiro bloco das nossas entrevistas para o Brasil. Hoje, recebendo o Guaracim Engarde, que coordenou o estudo da Fundação Perseu Abramo sobre a segurança e organizou o livro Política de Segurança, os desafios de uma reforma. nós já dissemos que esses livros foram lançados no Fórum FPA Ideias para o Brasil, que foi realizado no final do ano passado, eles estão sendo relançados nacionalmente numa série de eventos que a Fundação está fazendo, que são os Fóruns Regionais Ideias para o Brasil, aliás, o próximo será em Salvador, agora, neste final de semana, 24 e 25 de abril. E, além disso, nós também estamos divulgando os resultados deste livro através de artigos condensados, através de uma publicação denominada FPA Comunica, que também pode ser acessada na nossa página www.fpabramo.org.br Nós falamos sobre isso melhor daqui a pouco. Mas, como nós só temos agora este terceiro bloco antes do quarto, no qual, insisto, nós vamos responder as perguntas de vocês que nos assistem, então não deixem de enviar suas questões para tv www.fpabramo.org.br ou através do Facebook e do Twitter da nossa página, onde contamos com o envio dessas perguntas. Já temos aqui informações de que são muitos os que nos acompanham. Mas eu queria aproveitar então este terceiro bloco para tocar, evidentemente, na questão bastante atual, na questão do momento, que são as experiências do chamado modelo comunitário de policiamento. O mais famoso é o das UPPs, mas existem experiências em outros estados. e elas aparecem como a grande novidade, a grande esperança, como aquilo que finalmente poderia resolver o problema da segurança pública, principalmente em alguns focos em que ele é mais agudo, enfrentando de uma forma eficaz a questão do crime organizado, principalmente do narcotráfico. E as últimas notícias sobre a UPP já são mais desanimadoras. É como se tivéssemos passado dessa esperança para um descrédito. Qual é a sua opinião sobre as experiências? Quais são os seus limites? A polícia comunitária é uma experiência que tem dado certo em vários lugares do mundo todo. Nós temos inúmeros estados no Brasil que optam pela polícia comunitária. Ou pelo menos têm programas de polícia comunitária. Porque uma coisa é você ter programa localizado e outra tem opção geral. Ela funciona para aproximar a população da polícia. na prática é isso. É para fazer com que aquele policial que trabalha naquela região conheça a sua clientela. É isso. Não é que a polícia comunitária vai diminuir grandemente os índices criminais. Isso não acontece em lugar nenhum. Mas é uma forma de você dar respeitabilidade para a polícia, dar visibilidade e fazer com que as informações cheguem onde eles deveriam chegar. Porque se você conhece o guarda que atua sempre lá, você tem contato com o policial, você chama ele pelo nome. Se você tiver que falar alguma coisa, mesmo que seja inófite, você não queira saber, você vai falar para ele e ele deve transmitir aquilo adianta. Então, a ideia é boa. Tem sido bem empregada algumas vezes e outras não. O caso, aqui em São Paulo, por exemplo, tem um modelo de polícia de polícia comunitária. Alguns locais deram certo, outros não. A maioria não. A maioria é uma base de polícia como qualquer outra. Tem nome de base comunitária, mas não é uma base comunitária. Então, você tem algumas experiências boas, são poucas, e muitas ruins. Coins no sentido que não resolveu o problema, não aproximou mais. Isso tem a ver com rotatividade pessoal, desimportância dada pelo comando a esse tipo de coisa, porque não é porque existe a política que o comando está interessado. Muitas vezes o comando, às vezes, no governo também não há interesse nisso. Aquilo é só propaganda. Mas, em alguns lugares, deu certo mesmo aqui. Em outros estados, também aconteceu de dar certo ou não, mas, em nenhum lugar, a coisa funcionou na totalidade. A questão da UPP é mais complexa, porque a UPP não é uma base comunitária, não é polícia comunitária apenas, apesar de também tentar ser. A UPP é pensada como retomada do território, porque o Rio de Janeiro tinha uma característica muito diferente de outros estados. A questão do domínio territorial dos traficantes era muito forte lá. E há regiões que a polícia praticamente não entrava. O que não entrava é porque tinha algum acerto a fazer, certo acerto financeiro com os traficantes. mas, se não, não entrava. Eles não patrulhavam lá. Então, quem resolvia os problemas entre moradores era o traficante. Então, com esses traficantes armados, aparecendo televisão, dando entrevista e tudo mais, a UPP foi uma forma de retomar o controle e tentar desarmar esses indivíduos. A primeira parte, retomar o controle, tirar o controle armado dos traficantes do local, na maior parte das vezes, aconteceu. Agora, quanto ao resto, é um pouco mais complexo, porque o tráfico muitas vezes continua quase igual. Teve um pequeno abalo no tráfico, mas não é que acabou o tráfico ali e também não vai acabar. Quem espera que qualquer política repressiva vá acabar com o tráfico de entorpecentes está viajando, porque não vai acontecer. não é com polícia que se acaba com isso. Em lugar nenhum do mundo isso foi possível. Mas, de qualquer jeito, a UPP, até certo ponto, retomou o controle, mas retomou o controle de lugares demais, na minha opinião. É uma política que você precisa de muita gente. O número de policiais no UPP, a proporção policial, população no UPP, é muito maior. Você tem um número muito maior de policiais, para aquele contingente, para aquele número de pessoas, do que nos outros lugares. Então, você teria que aumentar muito a polícia no Rio de Janeiro se aquilo fosse uma política para o Estado inteiro. E mesmo do jeito que está, você já esgaçou a coisa, porque já foi para muitos lugares, teve que aumentar muito a PM, mesmo cobrindo a parte insignificante do Rio de Janeiro, 10, 20%, mas isso fez com que a qualidade do policial que você coloca ali já não seja a mesma. Porque, para fazer policiamento comunitário, exige um perfil diferente. O perfil do policial comunitário é o sujeito que gosta de conversar, é o sujeito que está lá para ouvir, não é aquele que gostaria de ser rambo. E uma parte muito grande dos que entram na polícia militar, eles querem ser rambo, eles querem sair trocando tiro, derrubar a porta, fazer o cara deitar no chão. Então, fica difícil, você tem que selecionar dedo àqueles que vão para a polícia comunitária. Você não pode fazer isso no atacado. Então, os grandes problemas que teve no policiamento comunitário tiveram a ver com isso, com pessoas erradas trabalhando ali. Além do que, como o tráfico continua, e o salário do policial no Rio de Janeiro é ridículo, o que acontece? A probabilidade de acabar um ou outro sendo corrompido é muito grande, porque você vai expor ele ao tráfico 24 horas que ele estiver trabalhando, ele vai estar exposto ao tráfico ali. O sujeito vai chegar alguém para ele e fazer uma oferta. Então, um ou outro, não é a maioria, mas um ou outro vai aceitar. Então, o que acontece? Um que aceite já vai dar mau nome, já vai tornar o nome do programa mal visto. Um que faça bobagem, que não foi um, foram vários, no caso do Amarildo, faz com que o nome do programa seja mal visto. Então, aí vai aumentando a resistência. Além do que, tem um outro problema na UPP, que é uma coisa que já está sendo falada há muito tempo, existe uma intervenção muito grande dentro da favela, da comunidade, como queiram falar. Então, por exemplo, para fazer um baile, você tem que pedir autorização para a PM. isso é complicado, porque moleque, o garoto de 15 a 20 anos, ele não quer saber da polícia. A polícia é aquilo que ele não gosta normalmente. Você é o símbolo da autoridade. Nessa idade, você não quer saber. Então, vai haver esses confrontos, porque esses conflitos não são necessariamente confrontos, porque o sujeito não quer. Não quer pedir autorização. Não quer ser tutelado. e ele acaba sendo tutelado em muitas coisas. Lembre-se, uns tem uma formação militar e outros são civis. Pessoas como... E os militares e civis têm problema para se entrosar muitas vezes. Está tão ditado aqui na PM de São Paulo, que os PMs falam um para o outro que paisano é bom, mas tem muito. Então, mostra que existe uma diferença entre ele, o militar, e o paisano. Na cabeça dele existe essa diferença. Então, isso piora ainda quando você tem esse contato direto com o garoto, quando você quer tutelar ele, quer dizer o que ele pode e o que ele não pode fazer, mesmo não tendo nada a ver com questões criminais. Claro. Bom, nós já estamos chegando ao fim do terceiro bloco e temos quase 800 pessoas nos acompanhando e muito participativas. Então, nos enviaram várias perguntas interessantes aqui e agora no quarto bloco nós passaremos ao Guaracir. Bom, já estamos de volta então com o quarto bloco do nosso Entrevistas para o Brasil com o Guaracir Mingardi, o coordenador do livro sobre segurança do nosso projeto, dos projetos para o Brasil, o conjunto de estudos que a Fundação Terceira Abramo promoveu para tentar entender melhor o Brasil e discutir alternativas para seguir transformando no país que todos nós queremos ver. Eu disse que vocês podem acessar esse livro e baixar gratuitamente pela nossa página, pela página da Fundação e podem acessar também excertos do livro Textos Condensados na publicação FPA Comunica. Basta entrar na nossa página acessar baixar quem quiser imprimir distribuir tenho certeza que com isso nós podemos fomentar incrementar este debate sobre segurança que como o Guaracir deixou claro aqui é um debate fundamental. Tanto é fundamental que nós temos aqui várias perguntas espero que dê tempo de responder a todas. a primeira pergunta é qual a sua opinião sobre o debate iniciado a respeito da desmilitarização das polícias? Essa pergunta veio do Paulo Rodrigues aqui de São Paulo. Bom, a minha opinião pessoal não de todos que trabalharam no livro é que você deveria desmilitarizar. Não transformar a polícia militar existente em uma outra polícia civil que nem a que nós temos porque a polícia civil também precisa ser reformada. Mas desmilitarizar só não significa tirar o M do PM. Isso significa basicamente algumas coisas. Tem que mudar o sistema de controle deles. O regime disciplinar. Tem que se tornar um regime disciplinar civil. Tem que ser uma lei orgânica na prática. Tem que acabar com o GPM. GPM é a Inspetoria Geral das Polícias Militares que funciona no Exército certo? E que na ainda tem uma atribuição legal de controle das polícias militares. O que é totalmente errado. Se tivesse que ter um controle federal sobre polícia estadual deveria ser feito só através do Ministério da Justiça do Exército. O Exército não tem nada a ver com segurança pública. E a terceira coisa é a justiça militar. Tem que acabar a justiça militar estadual. A justiça militar que julga policiais militares que fazem determinadas coisas. Felizmente, já há algum tempo, já há vários anos, as mortes cometidas por PM são julgadas pela justiça comum, pelo júri. Certo? Mas alguns crimes que eles cometem ainda são julgados pela justiça militar. Isso serve para deixar alguns impunes e para punir outros que cometem algum crimezinho militar, na verdade, porque eles não se enquadram no modelo que os comandos querem. Então, são essas três coisas que têm que mudar. Bom, tem duas perguntas que eu vou fazer juntas porque, de alguma forma, elas se relacionam. Uma é da Lia Marcel, de São Carlos, que faz referência ao fato de que as delegacias continuam operando como nos tempos da ditadura. Como mudar isso? E a segunda é José Melo, aqui de São Paulo, que pergunta, agora, se você poderia comentar a violência que sofrem os jovens negros nas periferias? Evidentemente, está se referindo à violência policial. Como alterar essa situação? Veja, são duas coisas distintas, começando pela última. É meio complexo, porque a grande questão não é apenas ser jovem negro, é o jovem negro da periferia. Ou por um policial negro. Então, não é só aquela simplificação da ideia do racismo, tem algo além disso, eles são das classes perigosas, classes suspeitas em geral. E para você mudar isso, não basta trabalhar a questão legal, não basta dar cursos na academia, é uma coisa geracional, tem que mudar a mentalidade aos poucos, isso é aos poucos, menos você não muda a mentalidade de uma vez, tem que ter um controle maior, e por exemplo, na Inglaterra você tem um papelzinho, cada vez que um policial aborda alguém, ele tem que entregar um papelzinho, eles entregam um recibo daquilo, parei outra pessoa por isso ou por aquilo, ela é de tal cor, ela é assim, assada. Aí depois eles dão uma olhada naquilo e falam por que você só parou gente tem que ter um controle para ver quem pessoa para e por que para. Essa próxima pergunta veio da Paula Mendes de Salvador e ela nos pergunta se as leis específicas para combater a violência contra mulheres como a lei Maria da Penha e outras que não foram aprovadas como a da homofobia são saídas para diminuir os crimes e as inseguranças e a insegurança. São no curto prazo ou não são no longo prazo? A lei Maria da Penha por exemplo teve um resultado bom porque permitiu que mais mulheres se sentissem seguras para dar queixa mas por outro lado fez com que algumas não dessem queixa porque ela sabe que o marido vai ser punido mesmo. Tinha algumas que iam lá só para o delegado dar uma bronca no marido essas daí não vão dar queixa elas vão continuar sendo vitimizadas e tem outra consequência que é mais complicada e não é tão facilmente percebida mas a lei Maria da Penha acabou com a especialização e investigação na área de estupro estupro de autoria desconhecida era feita pelas delegacias da mulher chama DDM em São Paulo e DEAN em outros estados como aumentou muito o trabalho da lei Maria da Penha que não é investigativo na verdade você já sabe quem fez aquilo você já tem testemunha você já tem a vítima então as delegacias da mulher pararam de investigar estupro então quem investiga agora é o distrito agora as outras coisas também a lei da homofobia vai ajudar vai ajudar um pouco mas nada disso resolve o problema o problema é o Estado tratar todos como igual de fato de fato certo aquilo é crime então tem que ser tratado como crime e você tem que mudar a cabeça das pessoas mas isso é uma coisa de gerações não é uma coisa de lei a lei funciona ou não funciona de acordo com o que as pessoas aceitam ou não só uma coisa que ficou da questão anterior a questão das delegacias funcionarem como eram no período da ditadura não é exatamente a mesma coisa principalmente nas cidades grandes e médias o controle sobre a polícia é muito maior o controle do Ministério Público sobre a polícia é muito maior do que era antes então alguma coisa mudou tá não é o suficiente mas alguma coisa mudou bom agora a pergunta do João Manuel do Rio de Janeiro ele nos ele quer saber se é possível confiar nas estatísticas públicas sobre a violência mais ou menos por exemplo estatística de homicídio você tem duas estatísticas que são as mais confiáveis são de homicídio e de roubo e furto de veículo roubo e furto de veículo porque tem mais ou menos que bater com das seguradoras porque praticamente todo carro está no seguro e homicídio porque normalmente aparece cadáver normalmente assim mais de 97% 98% das vezes aparece cadáver o que acontece é que às vezes as estatísticas são mascaradas é fácil você transformar o roubo num furto na hora de você fazer um boletim de ocorrência é você transformar o homicídio num encontro de cadáver então aqueles estados que as estatísticas tem muito encontro de cadáver é para suspeitar cai muito o homicídio mas aumenta o encontro de cadáver isso é suspeito como se faz para verificar isso você tem no caso dos homicídios você tem que comparar as estatísticas da Secretaria de Segurança com as da saúde porque as da saúde vão dizer morte por razões externas morte por razões externas é suicídio acidente ou homicídio se você comparar essas de homicídio com as da da Segurança você vai ver que dá uma pequena diferença provavelmente as da as da saúde são um pouquinho maiores mas se for só um pouquinho maior não é problema agora quando uma vai para um lado outra para o outro aí desconfia das da Segurança A próxima pergunta vem de Belo Horizonte a da Luísa Dias Qual o peixe da fronteira nos problemas crescentes de violência nas capitais e cidades médias? É menor do que se propaga tá É evidente que o maior controle das fronteiras poderia evitar a entrada de algumas armas pesadas das drogas e tudo mais mas Estados Unidos tem uma enorme contingência de policial na fronteira com o México que é muitas vezes menor do que as fronteiras brasileiras tá e eles não conseguem parar a entrada de heroína e cocaína através do México heroína cocaína então esse negócio de controlar as fronteiras não dá não dá para você pôr um policial do lado do outro não dá para fazer um cordão humano eles tem um muro inclusive a solteira é no meio do deserto e eles não conseguem impedir então esse é um problema que vai persistir o problema não vai não adianta você injetar 10, 20, 30 mil homens lá primeiro porque não tem tudo isso para pôr lá e por outro lado lembrando que a maioria das armas usadas em roubo em homicídio aqui no Brasil são de fabricação nacional não são armas importadas não são suzinhos não são metralhadoras são 38 380 são aquelas armas que são vendidas normalmente aqui no Brasil são fabricadas aqui vendidas aqui então nosso problema com armamento no mundo dos criminosos não tem a ver necessariamente com com a fronteira tem a ver como você está lidando com as grandes organizações criminosas com com grandes grandes traficantes mas no dia a dia aquele sujeito que pode te assaltar na rua não vai ser o sujeito que pode te assaltar na rua não vai ser não vai estar armado com uma arma dessa ele vai estar armado com uma arma nacional a próxima pergunta na verdade as duas próximas perguntas se complementam uma é de Campinas da Maria Rita dos Santos que nos pergunta quais as principais experiências executadas no Brasil que tiveram bons resultados e a da Bia Carvalho do Rio de Janeiro que pergunta o que os debates nos projetos para o Brasil apontaram como solução ou início das soluções para o tema da segurança e violência já querendo pensar o início o início da solução tem a ver com mudança do paradigma na área de segurança segurança é uma política pública e tem que ser tratada como tal ela tem que ser pensada do começo ao fim não inventada cada vez que acontece um problema então para nós termos uma melhora significativa temos que mudar nosso modelo de segurança pública nosso modelo de segurança pública não responsabiliza os agentes não responsabiliza os comandos não responsabiliza o Estado e por conta disso não funciona porque as pessoas vão reclamar essa polícia não presta sim mas a polícia o que não funciona na polícia quem manda na polícia o que tem que mudar na polícia agora medidas concretas eu acredito isso é uma crença minha não é como eu disse não é de todo mundo que está no livro eu acredito que você não pode ter duas polícias atuando de forma diferente na mesma área o judiciário tem que ser cobrado para mais eficiência e maior rapidez certo o sistema prisional tem que deixar de criar criminosos o sistema isso acontece no mundo inteiro mas a nossa proporção é muito grande as grandes organizações criminosas do país nasceram dentro dos presídios aqui isso não é tão comum assim como se pensa então nós precisamos mudar o sistema prisional o Estado tem que regrar o sistema prisional e não simplesmente trancar todo mundo lá deixar ele jogado lá e falar se virem aí você cria PCC comando vermelho terceiro comando em cima disso aí então tem uma série de medidas que você tem que tomar agora essa de não ter duas polícias na mesma área é importante tem que ter uma polícia por área o Estado de São Paulo para manter um exemplo que eu conheço mais poderia ter meia dúvida de polícias dez polícias não interessa mas uma em cada região cuidando de tudo indo desde a prevenção até a investigação agora não poderia ter duas polícias disputando espaço na mesma região o nosso tempo está chegando ao fim mas tem uma última pergunta que nos chegou e que eu acho que para nós ela é muito importante é a pergunta do Luiz Dias de São Paulo como fazer esse debate sobre segurança e violência acontecer na esquerda estamos tentando isso há trinta anos e não acontece acontece poradicamente porque a esquerda nunca se preocupou com isso não foi uma preocupação nos velhos tempos a ideia era a seguinte não, a revolução vem, a revolução vai resolver tudo ninguém mais marido não mata mais mulher não acontece mais crime por isso era uma utopia que não aconteceu e pronto e depois disso a esquerda em geral se preocupou com outros grandes temas como a questão da educação a questão da saúde onde a esquerda discute muito e é muito envolvida mas pouca gente se dedica à segurança pública o caminho seria atrair mais gente para isso e produzir coisas mais substanciais pensar as mudanças na segurança que tem a ver com um projeto de esquerda e não trabalhar com algumas pessoas de esquerda que acreditam que o jeito a segurança se faz com repressão e acabou porque tem gente na esquerda que acredita que nunca se dedicou a juntar a ideia da segurança com os ideais da esquerda certo tem muita gente que não se dedicou a isso e para isso a gente precisa trazer o debate para dentro da esquerda trazer o debate dentro dos paradigmas da esquerda não ficar copiando os paradigmas da direita porque isso é mais fácil bom infelizmente a nossa conversa está chegando ao fim vocês tiveram aqui um aperitivo desse debate sobre segurança então quem quiser conhecer mais é só acessar o livro e o FPA comunica e na verdade como disse o Guaraci isso é um debate que só está começando ainda temos que aprofundá-lo muito mais e essa evidentemente é a pequena contribuição que a Fundação Perseu Abramo procura fazer nesse sentido quero agradecer enormemente a presença do Guaraci Ringardi e agradecer principalmente a todos e todas que nos acompanharam foram cerca de mil acessos e o Entrevistas para o Brasil de hoje fica por aqui mas ele retorna na segunda-feira com mais um autor e certamente mais um tema de interesse nacional para nós pensarmos e transformarmos o Brasil muito obrigada